A CIDADE NO BRASIL Então a proximidade com a arquitetura, com essa visão e atenção ao espaço, à arte, à estética, ela vem desde a minha infância. Depois de um pouco mais velho, na medida que eu fui crescendo, eu percebi uma enorme paixão pessoal por produtos, por máquinas, por equipamentos. Há uma curiosidade muito grande e juvenil de como fazer as coisas funcionarem, como fazer as coisas se encaixarem. Eu diria que a nossa seleção é muito simples. A gente quer pessoas apaixonadas por design, pessoas que evidentemente tenham o talento manual e a criatividade, e pessoas que saibam conceituar muito bem os projetos e as soluções que a gente propõe. Então, as megacidades, as grandes metrópoles, estão cada vez com maiores desafios. Desafios para resolver problemas de mobilidade urbana, problema de energia, problema de lixo, esgoto, água. Para cada um desses problemas, eu acredito que há muito como colaborar através de uma visão e um raciocínio de design. A gente está fazendo um brainstorming design, pensando exatamente em problemas de megacities, megacidades, megalópolis, onde design pode trazer inovações, novas ideias, novas propostas. As pessoas cozinham menos em casa, as pessoas têm menos espaço físico, porque os apartamentos são cada vez menores. Então, uma das perguntas que a gente faz é que soluções ou que novos produtos a gente pode criar para atender essa nova demanda que vem sendo criada. Plásticos e plásticos de engenharia e plásticos cada vez mais interessantes e com mais possibilidades de uso em todos os segmentos. E nós começamos a nos perguntar, aonde poderíamos usar esse tipo de material e que tipo de aplicação para trazer produtos para a vida real das pessoas. Um outro ponto importante para nós foi a energia eficiência dos Cochmodulos. A energia eficiência significa a escalabilidade dos internos volumens. O que esse Ofen bietet, é uma plástica, que pode ser utilizada em diferentes etapas. E por isso, o volume do Ofen é reduzido. A reduzidação do volume significa a menor energia para o volume do Ofen, que pode ser utilizada em um bom design. Então, nós partimos com a ideia de fazer uma cadeira de realmente bom design, uma cadeira realmente durável, perene, uma cadeira que fosse plástica, mas fosse de alta qualidade. E a Taipona, através de um consultor técnico, acompanhou o nosso projeto. E nós acabamos escolhendo, fizemos um mix entre polipropileno, um plástico tradicional que nos dá flexibilidade, e Celstran. Celstran é um polímero de engenharia de alta performance. Celstran é um material usado para substituir partes metálicas de automóveis. E nós, então, misturando um percentual de Celstran ao polipropileno, Celstran é reforçado com fibras longas, nós conseguimos um mix perfeito que dá a flexibilidade necessária para a cadeira ser bastante confortável, e a rigidez e a estrutura para que ela se mantenha em pé e aguente até 160 kg. A Taipona é um grande fabricante de polímeros especiais, de polímeros de alta performance. E esses novos materiais, esses novos polímeros, acabam trazendo enormes oportunidades para novos produtos e novos designs. Eu diria que um material novo, com características novas, às vezes nos permite reconstruir completamente, repensar completamente a maneira como a gente usa e se relaciona com os produtos à nossa volta. Então, eu vejo no desenvolvimento técnico da Taipona uma série de oportunidades para que nós designers possamos realmente desenhar e repensar o futuro através de novos produtos, através de produtos mais inovadores, mais inteligentes, mais interessantes. A Taipona 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 A Taipona